Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal do YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra conferência. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. Olá, tia Sodré, pessoal aí, cara, já é a segunda vez que eu participo aí do SecurityCast. Então, cara, eu vou fazer, na verdade, eu vou mostrar mais código do que fazer apresentação, tá? Mas para eu seguir uma linha de raciocínio, eu criei esse bagulhinho aqui. Bom, o que a gente vai falar é basicamente de como é que a gente pode criar ferramentas poderosas ou até mesmo armas poderosas. O ponto disso daqui é que, quando eu fiz essa palestra, eu já fiz essa palestra duas vezes, né? Uma foi no WorldSec e a outra foi na H2HC do ano passado. Eu acho legal a gente poder fazer isso numa live, principalmente gratuita, que a gente pega a amplitude das pessoas poderem ver isso, é bem maior. A ideia é que o que eu tento passar aqui é mais ou menos aquele divisor de águas entre quando o hacker está aprendendo, sabe muito bem da teoria, saca para caralho a teoria, já leu o paper para a Pampa, mas como é que ele bota isso em prática, né? Eu passei por isso em... quer dizer, eu quis passar por isso mais profundamente, eu vinha passando por isso durante um período de tempo, mas eu quis botar mais profundamente isso em 2008, 2009, quando eu criei um protótipo, né? Um protótipo que, na época, seria uma ferramenta para concorrer com o Immunity Canvas, com o Core Impact, com o Metasploit, que agora virou o Raptor 7. Então, era um protótipo em que eu criei... Na época, não se falava muito em esteira de desenvolvimento, mas eu criei um modo de desenvolver os módulos em que ia ser adicionado a esse protótipo de uma forma bem simples, em que o cara poderia só entender a vulnerabilidade e iria construindo ali o módulo de exploração, tá? Então, meu nome é Nelson Brito, como eu já falei, a gente está falando de Nidavelir, quem não sabe o que é Nidavelir... Cara, isso aqui está muito louco, peraí, cara. Não sei que porra que está dando esse negócio aqui, peraí, 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 peraí. Deixa eu voltar aqui para o início, que eu já tinha passado tudo. Ver se está dando merda. A gente vai falar de Nidavelir, e quem não sabe o que é Nidavelir é do Thor, né? Então, vocês podem me chamar a partir de hoje, o de Nelson Ondissan Brito. Introdução. O que é isso? Eu acho que, cara, uma das coisas que eu já falei em uma talk minha anterior, é a parte de... como é que é a comunidade de segurança, né? Quais são os tipos de conhecimento que a gente tenta adquirir, né? Científico, teológico, empírico, tem tudo isso. Essa talk, ela é importante porque ela mostra um... a parte da... é aquele divisor de águas do hacker, né? Quando ele sai do conhecimento adquirido, ele tenta colocar isso em prática. Então, é um conhecimento científico, tá? Esse conhecimento científico, ele é baseado em fatos, em coisas que você já tem, em algumas experiências já realizadas. O protótipo foi criado em 2008, e ele foi abandonado em 2009. Por quê? Porque aqui no Brasil, cara, cara, não adianta, meu irmão. Você tentar fazer alguma coisa aqui no Brasil, não vai pra frente. Você pode ter uma puta ideia e não vai ter ninguém que vai querer financiar. Se for financiar, o cara vai te passar a perna, entendeu? Não tem aquele negócio que... fundo de quintal ou de garagem, como o pessoal chama lá nos Estados Unidos. Infelizmente, aqui, poucas empresas... Agora, tem até algumas iniciativas pra startup e tal, barará, mas, na época, não tinha muito essa ideia. A ideia principal era, tipo, mostrar isso pra alguns clientes, esse protótipo, tentar ver se eu conseguiria um financiamento desses clientes, se eles se interessassem, e tentar trazer uma equipe boa de desenvolvimento pra isso. Isso daqui foi o nascimento da ideia, né? O que veio depois disso? Depois disso, eu tive, obviamente, uma herança dessa minha ideia de 2008. Ela criou aí umas... duas metodologias, né? E duas ferramentas que surgiram baseadas nesse princípio desse protótipo, tá? E a gente vai passar por elas agora. Em 2009, eu fiz uma apresentação na H2HC que ele se chamava The Deported, Explained and Ignoration, The Philosophy. Então, era uma metodologia que eu criava, foi criada uma metodologia baseada no que eu estava desenvolvendo, que buscava alternativas, né? Quando a gente via um exploit qualquer, você... raríssimas exceções, mas o que eles tentavam fazer era a bifuscação de tentativa de identificar um JavaScript, era colocar uma fragmentação de SMB, RPC, então, isso daí já... já era curriqueiro e tinham empresas de IPS que eles conseguiriam pegar. Então, eu criei uma metodologia totalmente diferente, onde a gente buscava por alternativas, né? E eu dava exemplos disso dentro do... Por exemplo, o cara às vezes procura por um offset que nada mais é do que um call EIP. Pô, quantos calls EIPs eu tenho que eu posso utilizar? Sei lá, quantos bytes eu posso criar para dar jump? Então, eu fui criando maneiras de tentar evitar que o cara identificasse por tamanho de pacote, por um triggerzinho específico, tentando evitar realmente o pattern matching. Isso em 2009. Em 2010, surgiu o T50. O T50, apesar de ele ser uma ferramenta para fazer teste de estresse, ele, na verdade, ele usou muito da estrutura que foi criada para a criação dos módulos. Assim como existiam os módulos de protocolo dentro do T50, dentro dessa ferramenta que eu criei, que era um protótipo que eu chamava de Engine, ou Exploit Next Generation, ele, na verdade, ele usava a mesma estrutura de módulos, só que esses módulos eram de exploração, eram vulnerabilidades. Então, a ideia que tinha já no Engine, eu carreguei ela para a criação do protocolo do T50, onde eu conseguiria modularizar a criação dos protocolos, dos arquivos de protocolos e colocasse dentro de uma estrutura e ele pudesse seguir adiante com aquele, sequencialmente, seguindo todos os protocolos. Em 2011, eu virei para o Rodrigo Rubira Branco e para o Felipe Balestre e falei assim, cara, eu tenho uma ideia. Ele disse, qual é? Ele falou, eu quero falar sobre engenharia reversa. Ele, porra, Nelson, você, caralho, quer ficar repetindo? Todo mundo já falou de engenharia reversa. Eu falei, não, cara, olha só, eu vou fazer engenharia reversa mesmo. Eu não vou ficar falando como é que se traduz código. Eu quero fazer uma apresentação de uma vulnerabilidade, não vai ser uma vulnerabilidade nova, mas eu quero criar, eu quero mostrar como é que é um processo de engenharia social, de engenharia reversa, baseado em poucas informações. E como é que a gente consegue ter um exploit funcional. Tendo um exploit funcional, a gente consegue também identificar a forma com que vai ser explorado. Então, serve tanto para a parte de segurança ofensiva como defensiva. Hoje em dia, chama de blue e writing. Para mim, é tudo. Se quiser falar comigo de label, vamos começar a falar de gold, né? Gold label. Mas era tanto para a parte ofensiva quanto defensiva. Então, isso me deu... O fato de você saber fazer uma engenharia reversa não significa dizer que você saiba como seguir um processo. Então, eu tentei criar um processo que fosse reaplicado. Você pudesse reutilizar para as próximas vulnerabilidades que surgissem. Isso eu fiz em 2011. E isso foi baseado basicamente em todo o trabalho que eu tinha feito dentro dessa ferramenta. Em 2013, eu acabei fazendo uma apresentação. Eu estava... No finalzinho de 2012, na verdade, né? Eu estava... Passou 2012, eu estava meio entediado. não tinha feito porra nenhuma naquele ano. Eu resolvi fazer uma ferramenta... Sei lá. Chegou no Natal, eu falei assim, quer saber? Estou aqui em casa, a gente não vai viajar, vai ter a ceia. Daqui a pouco eu vou para a casa da minha mãe, com a esposa. Então, vou fazer um... Vou pegar esse programa aqui que já está um tempão parado aqui em si e vou passar isso para a Pearl. Eu fiz isso no Natal, passei para a Pearl e depois eu consegui fazer com que ele também identificasse as vulnerabilidades com basicamente zero por cento de falso positivo. É uma ferramenta que eu só liberei a parte de fingerprint, não liberei a parte de vulnerabilidade, porque a experiência que eu tive de 2010 não foi muito boa de ter liberado o T50, isso me trouxe alguns problemas, então eu resolvi manter essa ferramenta não publicada, privada. o conceito, o que ele pretendia fazer? Eu já falei, era ser uma automação de teste de vazão, um protótipo, um exemplo de alguma coisa, então eu tentava usar isso para levar para o cliente, para alguns potenciais clientes, falar assim, pode ter alguma coisa aqui criada no Brasil, mantidas por brasileiro, e cara, o que você acha? a ideia era essa, eu lembro que na época eu conversei bastante com o Gustavo Scott, a gente trocava bastante ideia com relação à assembly mesmo, como é que a gente gerenciava a memória, como é que eu poderia fazer alguma coisa diferente, trocava ideia com ele, estou pensando em fazer assim, é sempre bom você ter um cara como referência para você poder trocar ideia, e o Gustavo Scott na época foi o cara que eu conversei bastante. Aqui vem algumas referências, quando a gente fala de referências, a gente lembra logo do Linux, vamos parar de papinho e vamos mostrar o código, mas eu quero mostrar primeiro as referências do que me ajudou ou o que me inspirou, o que eu usei de conhecimento para eu poder ir em frente e desenvolver essa ferramenta. E eu acho bacana isso, porque atualmente, eu estou falando aqui mais de 10 anos, eu estou falando de uma ferramenta que tem mais de 10 anos, ela é atual de qualquer maneira, porque se você botar em prática para o que acontece atualmente, você consegue transportar esse conhecimento que é adquirido e fazer alguma coisa para essa ferramenta. Mas a questão maior que eu quero levantar é que a maioria das pessoas que hoje em dia entram na área de segurança, elas esquecem um pouco o passado. Eu sou um cara que eu adoro história e principalmente a história da nossa profissão. Então, o que eu vou mostrar aqui são alguns textos bem antigos, são pesquisas bem antigas e que me ajudaram a abrir minha mente e eu começar a pensar um pouco além do básico. Buffer Overflow, a gente tem o famoso Smash Stack for Fun Profit, que é do Aleph One, o Elias Levy, o Elias Levy, esse daqui, o segundo, o IN32 Buffer Overflow, Location, Explotation and Prevention do Barnaby Jack, do Arc Spirit, cara, esse para mim é um dos melhores papers que fala sobre exploração de um IN32. Foi quando começou realmente a surgir as explorações de Windows, que até então era muito focado em hard-coded, alguma coisa voltada para o Service Pack específico ou uma versão específica. Aqui ele já começou a mostrar como é que você fazia trampolim call, usando o IP para apontar para um jump e para o call. É o que a gente chamava de import address table, e lá tinha o endereço e a gente conseguia buscar um call ou um jump para dentro de um endereço que você quisesse. um outro texto também que foi bem interessante foi do Hago Flake, né? Trip Generation Exploiting on NT in 2000 Platforms. Cara, aquele negócio de 4 bytes right in the air hippie on naked attack. Esse cara daqui, esse texto foi, cara, são coisas que eu acho que todos que entram na área de segurança e querem ir para a área técnica mais profunda, os caras têm que ler alguma coisa voltada, têm que ler pelo menos esses 3 documentos aqui, cara. Esses 3 documentos foram, são fantásticos e já te dão uma ideia bacana do que é Buffer Overflow, ou seja, tem alguns outros papers também, tipo, Forma String, tem a parte de hippie, mas esses 3 aqui para mim foram os que mais me ajudaram a entender, a compreender, a botar em prática o aprendizado que eu estava tendo. Parte disso é o code, cara, cara, na boa. The Last Stage of the League. Se vocês não leram esse texto ainda, Win32 Assembly Components, cara, esses caras até hoje, o que eles criaram lá em 2002 é utilizado na maioria das ferramentas que exploram Buffer Overflow. Tudo que é show code de lá para cá utiliza as técnicas que esses caras desenvolveram, tá? E esses caras, inclusive, eles foram os responsáveis por achar o... a vulnerabilidade do... do... do Blaster, tá? Então, esses caras eram muito férios. O Gustavo chegou a ter oportunidade de trocar ideia com eles, são poloneses e, cara, os caras são férios. Uma outra coisa que me impressionou bastante é que, antigamente, a gente tinha aquelas meio-lists da Secure de Focos, né? Vulgo Dev meio-list. Cara, eu vi a discussão de como é que o cara fazia show code para o Mask e o Aaron Adams, ele nada mais fez do que corrigir um código do NOI. Então, ele usava um GetPC, que nada mais é do que, antes de você explorar uma vulnerabilidade de Buffer Overflow, você tem que saber onde que está o teu PC, então, existe um código justamente para você fazer esse cálculo, são instruções que você passa para você entender ou controlar o EIP e saber para onde que você está indo, porque senão não adianta nada. E o GetPC que ele mandou, cara, foi tudo usando o FloatPoint. Cara, eu achei fantástico e esse cara, isso daqui, para mim, foi um negócio que me deu até vontade de fazer uma tatuagem com o código do cara. E outro negócio bacana também que eu vi foi do Matt Miller, o Escape no login, de setembro de 2004, que é como é que você faz busca na memória por um Virtual Dress, né? Existem vulnerabilidades que você tem restrição de tamanho para você colocar o seu code, então, eles chamam de egg hunting agora, né? Eles chamavam de egg hunting. É você colocar lá algo com um iniciozinho dizendo NBNB e se você achar na memória NBNB, você achou o seu shellcode. Você só cria um código para fazer a busca de memória, paginação de memória para frente ou para trás, aí você decide, né? Você não sabe onde vai parar, mas ele vai paginando a memória e buscando por essas strings que você define. Então, é um egg hunt. É uma alusão à Páscoa, né, cara? Quando você faz a busca por ovos, né? Então, a gente está perto da Páscoa, faz todo sentido falar sobre isso. Cara, essa é a minha apresentação. Vamos para o código? Show me the code? Vamos lá. Eita, porra, peraí. Melhor parte, né, Nelson? Agora que o bicho pega, vamos... Cara, é o seguinte, vamos aqui. Eu tenho três... Eu tenho três máquinas virtuais aqui, tá? Eu tenho... Desculpa. Eu tenho essa daqui principal, que é onde eu tenho o código, tá? Eu vou abrir o código aqui. Eu tenho essa que tem um SQL e uma outra que tem SQL. Ambas também tem o... O IS, tá? Então, esse cara daqui, eu vou mostrar aqui o código em si, Tá? Ele é gigante, cara, esse código. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito isso daí. Vocês estão conseguindo ver? Não. Não está compartilhado a tela, não. Aqui não está compartilhada essa parte? Não, essa parte não. estamos vendo só você. Deixa eu parar aqui. Como é que eu dou o stop? Ah, deixa eu... Cara, se eu botar o try on screen, ele saiu do sharing. Estranho. Voltou? Não, agora não. Você tem que ativar a sua câmera também. embaixo, no ícone da câmera, tem que clicar nele também, tem que compartilhar e habilitar a câmera. Peraí, caralho. Isso é muito complicado, pô. Vocês estão falando com um cara que é um senhor de idade, pô. Melhorou? Melhorou, agora estou pensando. Foi? Foi, foi. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão conseguindo ler alguma merda aqui? Não, realmente não. Tem que aumentar a fonte aí. Vou fazer aqui o negócio, peraí. Deixa eu fazer aqui o negócio. Cadê a parte de acessibilidade? Isso aqui que eu tinha que ter feito. Agora dá para ver, não dá não? Melhorou. então ainda está de estar... É bom? Conseguem ver? A qualidade da compressão e imagem vai melhorando aos poucos. Mas ainda está ruim. Está. Eu não sei como ajeitar. Eu já estou dando zoom aqui. Eu não sei se é por causa do stream. Provavelmente. mas vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Pelo menos conseguem entender o que está escrito aqui? Não. Eu não estou conseguindo... Aqui do lado. Vamos ver aqui do lado. Isso aqui vocês conseguem ler? se eu deixar a tela parada talvez a compressão melhore. Ele vai atualizando? Talvez melhore a... Esse é por causa da qualidade de conexão. Porque está... Deve estar meio ruim a internet. A internet está uma maravilha, se diz, não é? Está todo mundo em casa, né, bicho? Está todo mundo usando a internet. Todo mundo fazendo stream aí, né? Está foda. Eu falei aqui para o meu irmão. Falei, sai aí do X-Video e deixa eu fazer minha apresentação, velho. Cara, eu não sei. Assim, o que eu quero mostrar aqui na verdade são os códigos. Mas se não estiver dando para ver, cara, vai ser complicado de eu explicar o que eu fiz. É o máximo de zoom que você consegue aquele ali? Não, eu consigo mais, cara. Só que... Se você consegue... Tá bom, está dando para ver? Agora dá para ler. Tá, vamos ver aqui, então. Eu tenho todos esses componentes aqui, tá? Vocês estão conseguindo ver aqui os componentes? Eu tenho aqui todos esses files. Eu tenho os módulos, tá? Então, os módulos para o Windows, tá? Então, tem as vulnerabilidades de o Windows. Se a gente clicar numa dessa daqui, ela vai aparecer aqui do lado. Então, essa daqui é o módulo do MS01 023. Aqui eu crio a estrutura do exploit, vou dizendo aqui o que cada coisa tem. Essa estrutura é definida dentro de um... de um... de um header, tá? Se eu não me engano, deixa eu achar aqui o header dele. Qual que é o header? Options, claro, não options não. Cadê a porra do header? Tem muita coisa, é coisa de pra caralho, cara. Quanto tempo eu tenho para poder fazer essa apresentação? Tranquilo, ainda tem, tem muito tempinho ainda. A noite toda, né? A noite toda. common, vamos ver aqui. Deixa eu ver esse aqui no common. Aqui é o common, que eu boto, eu fiz umas coisinhas aqui. Então, aqui provavelmente, é bem aqui? Será que é aqui? Aqui eu digo, o que é size relativo 8, 16, 32, registro 32, registro 16, se é 8, se ele é low, se ele é high. Isso tudo daqui é baseado em entendimento de como é que funcionam os registradores, tá? Então, todos os registradores que a gente trabalha numa CPU de 16 ou de 32 bits, eu fui colocando aqui o que é relativo, né? Setando os valores para serem randômicos, né? Call, então aqui tem o upcode do call, tem registrador jump, forward jump, resista jump, backyard jump, então, só definindo valores aqui para eu saber se eu vou para frente, para trás, ou se eu só dou um jump no registro, tá? Qual o tipo de exit que eu vou dar, se vai ser um SH ou se vai ser um process ou um thread, tá? A static address ou random address, tá? Eu quero fechar a porra da estrutura, deixa eu achar aqui a estrutura. Aqui a estrutura dos módulos, são bem parecidos com os módulos do T50, onde eu criava eles, alguns offsets aqui que eu botei já dentro dele, porque são offsets conhecidos, né? Então, eu poderia ter isso daí em built-in, aí o cara poderia achar outros, tá? Os registradores que eu uso aqui, tá? Então, todos os registradores aqui, eu tinha valores relacionados também para esses registradores, tá? Aqui, eu estou dando só a enumeração para dizer quais são os valores de cada um desses caras, eu quero achar a porra do... Cadê o detalhe? Estetic, e esse asmecode também é bacana para caralho, mas a gente volta nele depois. Upcode, não me pergunta sobre esse upcode aqui, esse dia aqui eu estava bem doido para fazer uma merda dessa. Ó, exploit, tá? Então, essa daqui é a estrutura do exploit, eu tenho o vetor, eu tenho o tamanho do vetor, eu tenho o buffer, eu tenho o tamanho desse buffer, eu tenho alguma coisa que é um bright, não, algumas coisas a gente, por exemplo, no MS02, 039, você tem que ter um, é como se fosse um padding, entendeu? Então, você cria um bright dentro desse cara para você saber qual o tamanho que você vai ter, porque, na verdade, a exploração dele se dava tanto num service pack 0, 1 e 2, só que existia diferença entre service packs, de como é que você explorava e para onde você dava esse jump, tá? Então, você tinha que fazer padding de qualquer maneira, tá? E o jump, o jump, na verdade, o trampolim, ele já servia para você fazer esse jump direto passando por esse padding que você fazia. Aqui tem o offset, o size do offset, o jump, o write, quer dizer, qual é a memória, qual é a parte da memória que eu tenho o write, se eu vou usar a nop e qual é o size do nop e o assembly. Então, um assembly aqui, na verdade, nada mais é do que o seu shellcode, tá? Então, tem vários shellcodes, tem vários tipos de shellcodes aqui, ó. Vamos voltar lá para cima. Eu tenho o que eu chamo de base code. Vamos para cá, para cima. Eu tenho aqui o getpc, são os componentes do meu assembly, tá? isso tudo organizado dentro de uma arquitetura de diretórios e também aqui dentro desse negocinho para ficar bem organizado. Eu tenho o getpc, então, esse daqui, por exemplo, esse daqui foi o que eu falei do Aaron Reynolds, cara. Porra, esse daqui eu achei fodástico. O cara, simplesmente, o cara foi lá e corrigiu e, cara, é isso daqui, ó. Olha o getpc do cara, é tudo através de float point. Eu vou tatuar essa porra qualquer dia, cara, sem brincadeira. Acho lindo esse código, cara. Você não precisa só usar o FLDZ, você pode usar qualquer outro aqui em cima. Na verdade, eu poderia ter criado aqui dentro desse asme, eu poderia ter criado uma função onde ele definiria qual desses eu utilizaria, né, para ser randômico, mas eu preferi deixar dessa forma inicialmente, tá? Então, basicamente, aqui eu trato todos os assemblies, eu trato ele como ponto asme, mesmo dentro do Visual C++. Existe uma coisa que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem, você consegue compilar a assembly através do Visual C++, pelo menos na época eu conseguia. Era só baixar o mais em 32, da própria Microsoft e você passava um parâmetro quando você tivesse um ponto asme da vida. Então, você botava as três ponto asme e você compilava e criava só o objeto. Esse objeto, ele era utilizado no momento do link, onde você linkava. Então, a estrutura que existia dos assemblies, dos components dos assemblies, eles, na verdade, eles já vinham com os nomes do que era GetPC, do que era TinyCode. TinyCode é aquele pedacinho de código que eu vou utilizar para fazer busca na memória quando tem uma exploração, por exemplo, a MS01023. Ela não tem muito espaço para você escrever no momento que você história o buffer. Você tem poucos bytes, então não dá para você jogar lá dentro um shellcode. Você consegue jogar um TinyCode, um código que vai fazer busca na memória. Vou mostrar um aqui, por exemplo. Vou mostrar esse daqui. Ele vai fazendo, isso daqui foi baseado no documento do escape. Ele vai paginando aqui a memória. E aqui tem o jump, tem toda a lógica aqui dele, como é que ele vai paginando e tal, e fazendo a busca, e buscando pelo que você escreveu. ele busca pela palavra-chave. Você coloca uma palavra-chave e ele vai buscar por essa palavra-chave. Como, por exemplo, sei lá, NBNB. Então, ele vai lá e busca NBNB. Ele tenta achar esse NBNB. Se ele acha uma parte da memória NBNB, ele pega, isola esse NBNB e executa o que está ali para frente. Faz sentido? Ou tem alguém perdido? Não, está tranquilo. Olha, setup badge, aqui eu tenho a parte do setup badge, está vendo? NBNB, NBNB, aí ele busca por essa por essa por essa string. Quando ele acha quatro, aqui dão oito bytes, né? Então, quando você acha NBNB, NBNB, quer dizer que você achou a parte da onde tem o teu o teu shellcode. Então, ele faz a busca no teu shellcode, você não sabe que essa merda foi parar e você está fazendo a busca por esse, eu chamo de badge aqui, ele checa o badge. Então, esse seria o tinycode. Ele poderia ser tanto forward quanto backward. E nesse ponto aqui eu conversei muito com o Gustavo para eu poder entender como é que eu faria isso porque ele já tinha já saído. Aqui o basecode, a parte de bind, de reverse, isso daqui não tem nada demais, isso daqui é basicamente código que já existia na época do pessoal do Last Station of Delirium e também do pessoal do Math Splash. Então, nada demais. Só shellcodezinho mesmo. Mas o bacana é o seguinte, deixa eu voltar aqui para o common. Essa porta está tão grande que vai ficar difícil até deixar aqui agora. Exploit, decoder. Acho que dá para tirar um pouquinho do zoom que a conexão parece que melhorou. É. Melhorou? Consegue ainda ver? Pode, pode tirar mais. Pode tirar mais? Melhorou? Tá bom? Melhorou mais um pouco ainda, se quiser. É? Porra. Então tá bom pra caralho. É, tava ruim era a conexão naquela hora, né? Agora tá legal. Tá renderizando bem. Tá. Vamos ver aqui, então. Deixa eu descer essa porra mais um pouquinho. Se quiser tentar diminuir mais, eu vou te avisando quando ficar ruim. Eu quero achar aqui que é porra do shellcode. Aqui são os módulos. O pessoal tá falando que se tirar o webcam parece que também melhora a conexão aí. Aqui tá um componente, a semi-component instruction. Aqui eu crio o ASME code, eu digo qual é o ID, eu digo qual é o código, o tamanho dele, o offset 1, 2, 3 e 4. Tá? Por que que eu preciso desses offsets? Porque normalmente esses offsets, eles podem ser offsets de porta, de comunicação. Se você vai dar uma bind numa porta 80, então um dos offsets aqui é responsável por isso, pelo bind da porta 80. Um pode ser um registrador específico que você vai utilizar numa função específica. Tem formas de você utilizar. Então esse daqui era a estrutura que eu criei pro ASME code. O que me leva ao o cara que gerencia isso. Esse daqui é o cara que gerencia isso tudo. Então eu tenho todos aqueles componentes, tá vendo aqui que eu tenho esses componentes? Que nada mais são do que esses nomes que estão aqui do lado. Stage boot, etc. Aqui ó, stage boot, blá. Eu tenho isso daqui pra todos. Eu tenho pra pro base code. Eu tenho isso pro base code, eu tenho isso pro ó, isso aqui é o ASME VC, que é o base code. Aí eu tenho pro step code, que é o que que eu vou jogar lá dentro. Se eu vou dar uma shell com banner, sem banner, o que que for. tá? Então esse seria o step code, o SC. Eu tenho aqui o tiny code, que são esses carinhas daqui que eu tava falando que é pra fazer busca na memória. Tá? Então eu boto aqui e vou dizendo quais são os offsets. Tá vendo? Como é que fica? E eu vou ter mais um aqui, deixa eu achar aqui o filho da puta. Não, são esses. Basic code, tiny code, tiny code, step code, é isso mesmo. Basic code, step code, getPC tá aqui. Ah, o getPC aqui embaixo, Olha o getPC aqui. Aí aqui também eu tenho quais são os quais são os offsets. Tá vendo? Então assim, basicamente, o que que eu fazia? Só pra vocês entenderem. por que que eu perco tanto tempo falando nisso daqui? Porque quando a gente fala de shellcode, normalmente as pessoas botam tudo valores em hexadecimal, barra x 40, barra x dc. Cara, é um saco ficar fazendo essa merda e toda vez que você for mudar o código, se você fala assim, puta, eu não curti isso daqui, vou otimizar esse código. Você tem que ir lá e gerar novamente essa porra, aí tem que fazer tudo de novo. aqui eu já faço on the fly. Basta eu mexer nisso daqui, crio uma estrutura, porque quando eu pego um objeto desse daqui, isso daqui vai ser um asmin desse daqui, quando eu compilo com o asmin32, ele vira um obj, um objeto, um ponto o no Linux, ou um ponto obj no Windows. Isso nada mais é do que o valor binário. Ele tá em binário, ele já tá em máquina. Então basta eu criar a estrutura apontando pra ele, eu já dou o nome dele, porque aqui eu crio funções com o nome dele, por exemplo, esse daqui, medicfsntnv. Se eu for lá pra cima no vete pc, você vai ver que eu criei justamente com esse nome. Cadê? Tá aqui, tá dando pra ver aqui? Tá sim. Então aqui eu já defino qual o nome do cara. Entendeu? Aí na hora que eu volto lá pro... Quando eu defino ele no common... Cadê o common? Vamos lá pro common novamente. Quando eu defino ele no common e no asmincode, eu já sei quem é o cara que eu vou chamar. Então eu já tenho um ponteiro pra esse nome daqui que tá lá dentro do objeto e eu já trato ele como se fosse hexadecimal. Vai pra memória como hexadecimal ou bj, entendeu? Eu não preciso ficar gerando um hexadecimal e jogar aqui o hexadecimal. Fica muito mais fácil de eu fazer a manutenção do código em assembly mesmo, entendeu? Então dá pra você mesclar assembly com c de boa. Sem problema nenhum. atualmente eu acredito também que dê pra fazer. Você tem o mais de 64 e você tem ainda o C Sharp. Eu acho que ainda dá pra fazer esse tipo de brincadeira. Mas como eu já não mexo com essa porra há tanto tempo, teria que validar. aqui tem algumas anotações. Você vê aqui que dezembro de 2008 o que cada um significa upcode, comando, push. Então aqui tem o PopR2, must be zil. Tudo isso daqui voltado para os upcodes que eu tenho do Magic Envy ou de outros. E o que acontece? Esse cara daqui esse admin code deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. O que é esse? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Continua dando pra ver? Ainda vai diminuir mais, tá dando tranquilo. Tá. Aqui eu passo algumas opções, né? E o que que esse cara faz? Esse cara daqui ele vai definir o que que ele vai fazer. Qual é qual é qual foi a minha opção? O que que esse cara quando a gente fala de shellcode a gente fala de pecinhas de Lego, né? Onde você vai montando. Eu tenho lá o Tiny PC eu tenho o Bet PC eu tenho o Base e eu tenho o Step e eu tenho outro Step Code. Então isso daqui nada mais é do que ele pegar esses Legos e sair montando. Então ele vai montando aquelas pecinhas que eu vou dizendo e no momento que eu vou fazer a exploração eu digo, ó eu agora vou montar um eu puxo o Asmi o Asmi Code a função Asmi Code eu vou dizer ó, eu vou num Base Code agora. Aí no Base Code ele faz isso. se eu for por exemplo montar um um Step Code ele vai fazer outra coisa. Se eu for pra um Tiny PC ou pra um Step PC ou Tiny PC Tiny Code tá aqui se eu vou no Get PC ele já vai fazer uma outra coisa. Então eu criei um montador de Legos onde eu tenho lá as pecinhas que eu tenho as opções que eu tenho no meu portfólio eu tenho lá um menu de Shell Codes e eu pego esse menu e falo assim beleza eu vou montar ele dessa forma. Eu vou dar um exemplo porque isso daqui facilita muito na hora de explorar uma vulnerabilidade na hora que você cria o teu o teu exploit. Eu vou abrir um exploit aqui só pra vocês verem pra vocês entenderem como é que como é que é mais ou menos feito. Aqui esse daqui esse daqui é foda. A primeira coisa que eu gosto de fazer é mostrar o que que aqui não tem nenhum debug. Vamos pegar esse daqui que tem até um debugzinho desse cara mostrar aqui o debug o que que acontece e tal isso daqui era uma coisa que eu se isso fosse virar realmente um produto uma solução eu gostaria que as pessoas fizessem esse tipo de análise e me colocasse o que cada coisa significa né como por exemplo o vetor é 0.4 1 byte 96 bytes de buffer aqui não é necessário fazer porra nenhuma o offset fica 4 bytes depois eu tenho um jump relativo 8 que é o tamanho de 2 bytes eu tenho um padding de 6 bytes eu tenho o writer o address que são 8 bytes eu tenho o nop que pode ser n bytes então eu posso criar randômico isso daqui e aí o ensemble também pode ser randômico dependendo do que que eu vou usar como polimorfismo nesse caso daqui ele depende muito da end do alpha 2.c eu só utilizava esse cara e eu fazia aqui também filtros de caracteres que são batch cards né que é aquilo que a gente tem que evitar para não dar problema quando a gente for fazer a exploração porque tem um significado diferente quando o cara aceita além dos offsets que eu tinha já tenho embutido dentro dele eu poderia buscar outros né como por exemplo aqui são os built-in offsets que eu tenho e eu poderia buscar outros como por exemplo dentro do sqlsort.ll então isso daqui tudo perdão esses aqui são os do sql do sqlsort.ll tá isso daqui são as versões que eu achava vulneráveis então fazer uma checagem primeiro se a versão era vulnerável para eu explorar porque se não fosse o que adianta eu explorar entendeu então esses eram os vulneráveis naquele momento a exploração do MS-02-039 que nada mais é do que a exploração que o Slamer fez né então essas eram as versões vulneráveis na época aqui eu botava algumas informações com relação ao que era cada coisa tal criava aqui quais são os vetores que eu poderia utilizar um de stack um de heap ia criando aqui o módulo de detalhe para poder saber quem criou aquele módulo então você poderia puxar o detalhe daquele módulo tal aí aqui eu começo né vetor começo a construir o vetor crio aqui o buffer digo aqui qual é o offset digo aqui qual é o jump o padding writeable address nop e aqui eu venho para o assembly aí o assembly aqui ó é só basic code eu não preciso de mais nada basta eu ter isso daqui e o meu exploit o assembly ele vai ser o alfa 2 fazendo toda a parte de de camuflagem esqueci o nome dessa porra mas é sei lá esqueci o nome dessa merda mas você polimorfismo polimorfismo é o que chamam de polimorfismo mas eu não concordo muito então por isso que eu esqueci e aí tá feito o meu meu exploit com poucas linhas tá eu crio vetor trato o buffer qual o tamanho do buffer que eu tenho que explodir digo qual é o offset que eu vou utilizar faço o jump crio um padding qual é o writeable address nop e o assembly e daí eu retorno o meu módulo que vai ser enviado aí pelo pelo programa inicial mas o que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui o 01023 que ele é bem legalzinho também aqui ó vetor mesma coisa vetor tá buffer não é necessário essa parte aqui o offset ele pode ser randômico o jump ele é estático de 5 bytes quer dizer 5 bytes na verdade ele é relativo 32 então eu tenho 5 bytes com o jump tá o padding que vai até 32 bytes o writeable address que é desnecessário mas eu uso de qualquer maneira aqui eu estou zerando ele então ele não vai ser utilizado nop pode ser randômico com n bytes o assembly também randômico com n bytes novamente ele depende do polimorfismo da end de polimorfismo do alpha 32 do alpha 2 aqui novamente os bad chars que eu tenho que evitar tá e quando a gente está falando do 01023 a gente está explorando o i e s então eu tenho que evitar certos caracteres que podem ser interpretados pelo i e s e impedir o meu a minha exploração e aqui eu achei uma porrada de offset dentro dessas dll's aqui tudo return address jump sp qual esp tudo que os esses endereços aqui isso daqui nada mais é do que o import address table quando você abre lá aquele por exemplo com sei lá esse seo dll vai ter nesse endereço vai ter lá um jump sp tá aí aqui eu venho criando o negócio vamos lá para a criação desse cara isso daqui é um pouco diferente tá explorar esse serviço aqui a gente vai ser um pouco diferente a gente cria o vetor e cria o assembly tá que aí depois a gente vai para o segundo passo segundo passo vai ser eu criar o meu meu segundo componente de assembly eu criei esse meu segundo componente de assembly eu crio o meu bad tá esse meu bad aqui ele vai ser criado por base code e ele vai vai estar no início do base code quando eu criar o base code que nada mais é do que aquele que é responsável por dar bind né explorar a vulnerabilidade ele vai dar um bind na porta sei lá 3133 7 3133 7 para ficar bem elitizada a parada antes de eu botar esse shellcode eu botava um bad antes e esse bad poderia ser eu setando ou poderia ser randônico mas o check ele vai ter primeiro que ter o bad antes do shellcode para depois eu gerar o shellcode e copiar isso tudo para dentro do meu shellcode depois eu criava o buffer aí nesse buffer aqui ele na verdade ele era um build um tiny um tiny code um tiny assembly que ele servia o buffer na verdade ele servia para ele virar o cara que ia fazer a paginação para buscar pelo bad ou pelo pela string necessária para aí quando eu encontrasse ele executar o meu shellcode tá esse dava um pouco mais de trabalho aqui eu dava os nopzinhos dava o upset fazia o padding o jump e pronto eu já tinha o meu negócio pronto mas você vê que aqui o asmicode ele é utilizado de maneiras diferentes tá ele usa aqui um bad a opção que eu dou bad e o tiny code quando eu falo do step code ele é um pouco diferente cadê o step do cadê o step code aqui peraí cadê 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 o seu da puta rapaz aqui o base code ele é diferente tá vendo aqui o base code o base code ele é diferente do que eu falo do que eu faço aqui no meu tiny code o tiny code ele precisa do bad esse cara não precisa do bad então já pela opção aqui eu já conheço já sei o que eu tenho que fazer pra cada um deles e eu consigo tratar também dentro desse desse asmicode aqui cadê meu filho aqui vem cá aquele papai dentro aqui do asmicode ele monta isso tudo daqui e ele diz até aqui pra cada um desses caras daqui que são de assembly como é que eu vou tratar esses assemblies que eu vou colocar se eu vou ter a x se eu vou ter s x se eu vou ter qual é o registrador que eu uso pro get pc tá e no final ele monta todo esse carinha daqui e retorna o que eu chamo de assembly component faz sentido pra vocês tá fazendo sentido o que eu tô falando legal é legal Nelson a gente tá com faltam cinco minutinhos aqui pra gente passar pro ferramento cinco, seis minutinhos tá aqui eu tinha um jump call que é pra fazer jump relativo oito relativo 32 pra dentro de registro ou não então dava os valores aqui jump, jump call ele montava pra mim cada um deles se fosse relativo de 32 ele fazia uma coisa se fosse 16 ou 32 ele fazia outra se fosse registrado oito, 16 ou 32 ele fazia uma outra coisa aqui ele dava forward jump ou então backyard jump se fosse registro jumper então ele ia pra frente pra trás ou pro registro eu fazia junk nop também criava besteirinhas aqui dentro pra ficar tudo baseado em coisas que já já eram conhecidas então a gente criava qualquer merda eram strings aleatórias e o manager esse manager aqui ele fazia a comunicação eu antes de fechar isso eu queria fazer a demonstração desse cara funcionando vocês estão conseguindo ver minha tela ainda? tá bem pequenininho mas dá pra ver bem eu vou deixa eu aumentar aqui um pouquinho deixa eu ver isso isso caralho porra a gente vai ficando velhão a minha vida como eu falei pra vocês cara eu tenho dois SQLs aqui rodando tá um tá com o endereço 10 100 108 e o outro tá com o endereço 10 100 109 aqui eu tenho o end então aqui ele te dá a opção de você botar o endereço dizer qual é o módulo e alguma opção né tipo porta número qual o assemble que você quer dar normalmente é o zero qual o registrador que você tá utilizando e você pode ver também quais são os módulos que estão dentro dele então vamos lá end menos m são todos esses caras daqui e cada um com a sua respectiva descrição se eu quiser saber detalhes basta botar o m ms02 que é o nome que tá aqui tá ms02 039 menos d então ele me dizia aqui qual o módulo o que ele fazia e tal quem foi que criou usa qual o registrador quais são os builtins que estão dentro do do cara entendeu então isso daqui ele já te dava as opções pra você fazer pra explorar essa vulnerabilidade ficava muito fácil bastava você dizer qual é o endereço que é o D então 10 100 100 8 por exemplo que é aquela máquina e eu digo qual o módulo que eu quero utilizar eu vou botar aqui o ms02 039 e ele vai lá e vai ficar tentando a Shoa tá fazendo a instalação do segundo assembly bom consegui entrar na máquina como é que eu sei que eu tô na máquina eu venho aqui dou um ipconfig eu tô na máquina 10 10 100 108 tá eu poderia dar um sei lá eco test texto pra security test ponto txt no raiz tá aí se eu for na máquina 8 que é essa daqui ó é sempre dessas mesmo tá assim essa senha aqui traço word tá até escrito ali ah não tá não traço word 1,2,3 exclamação só pra deixar a coisa fácil né tá complicando muito meu computador se eu for lá no no C deixa eu organizar aqui ó security test texto tá o endereço 8 aqui quando eu sair desse cara ah eu dou um exit e eu posso dizer que qual é o meu ip aqui nessa máquina pra vocês saberem diferenciar eu tô na máquina 14 então assim ele funciona ele te dava algumas informações do que que ele tava fazendo e tal só pra depuração pra mostrar mesmo o que que tava rolando né ele dava um bind aí quando ele dava achei esse cara daqui lá eu consegui jogar esse cara lá dentro achei que é vulnerável eu achei vulnerável achei a porta tá é uma versão que 100% vulnerável eu achei a porta o fingerprint dessa versão aqui deu erro eu preciso saber o porquê que deu erro tá então reporte esse erro de repente fazendo um debug a gente acha então eu botei aqui se der pelo menos 50% de vulnerabilidade que eu testo tanto TCP quanto UDP eu faço o fingerprint de UDP e faço de TCP então nesse caso daqui deu um erro no TCP eu não consegui identificar isso daqui como vulnerável mas eu achei 50% de chance de eu poder explorar então eu vou lá e jogo meu assemble aí eu jogo meu assemble o manager vai lá e tenta conectar quando ele conecta nessa porta e fala eu achei esse cara daqui nessa porta aqui nesse endereço nessa porta deixa eu instalar aí ele jogava o segundo componente esse segundo componente era um shellcode com banner sem banner na verdade que não aparece banner nenhum aqui então não aparece aquele banner do tipo quando você abre o teu cmd.tz que aparece aquele banner todo lá da Microsoft então isso também evitaria detecção de vulnerabilidade deixa eu tentar rodar aqui contra o 01 023 esse dependendo do do dia e da sorte às vezes funciona às vezes não funciona ele fica tentando connection refuses ele joga o negócio e o manager fala eu não estou conseguindo ele deu problema ele falhou se eu tentar de novo vamos ver ó conseguido agora dessa vez não é uma ciência muito exata essa do de fazer busca na memória mas ele conseguiu fazer ele achou a vulnerabilidade ele chamou o módulo ele chamou o assembly lá ele criou esse cara daqui ele foi lá conseguiu conectar nessa porta aqui que é uma porta randômica ele fez a instalação desse cara daqui sem banner e eu estou de novo na máquina 08 tá ip config estou de novo na máquina 08 se eu for lá para o raiz deixa eu dar um del aqui no security test nem lembro se é isso até que eu estou lembrando de como é que eu uso vamos ver aqui esse cara já não está né a march já era eu deletei ele posso criar ele novamente fazer um eco vamos lá ver se funcionou essa porra apareceu aqui fica em casa então assim cara o que eu queria mostrar aqui para vocês tudo que você aprende eu acho que chega um momento da tua da tua carreira da tua vida que você vai ter que colocar isso em prática eu acho que esse daqui é o momento onde você realmente vai se encontrar se você vai servir para você e fazer algo assim parecido se você vai ter essa habilidade eu acho que é mais treino é como você andar de bicicleta é como mais resistente você fica mais forte você fica teu cardio fica melhor e a mesma coisa quando a gente faz esse tipo de exercício mental eu acho que isso daqui é o momento onde você consegue sair da teoria e ir para a prática e você consegue fazer as coisas funcionarem não é fácil no meio do caminho você erra para caralho eu errei para cacete mas se você não desistir e o hacker ele é persistente ele insiste naquela merda essa é a maior qualidade a segunda maior a primeira curiosidade a segunda é que o cara é persistente para cacete então a persistência faz você chegar a esse tipo de de criação de própria ferramenta e eu não duvido nada que tenha pessoas aí nessa live que já tenham as próprias ferramentas eu sei que eu estou tomei o tempo de vocês todos tranquilo se deixasse eu ia ficar falando aqui a noite toda mas mas olha eu não tenho nem como agradecer cara foi sensacional acho que não podia ter outro encerramento da nossa live aqui com a sua essa aula de sede persistência de hacking de desenvolver sua própria ferramenta acho que fechou nossa nossa live de hoje com chave de ouro foi sensacional obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade sempre foi muito carinhoso com o Secret Cast sempre participou aqui com a gente ajudou deu apoio apesar de a gente não ter se encontrado direito lá em Vegas tentamos algumas vezes não conseguimos lá mas cara muito obrigado foi grande o pessoal curtiu pra caramba aqui pelos comentários o pessoal curtiu a Bessa obrigado mais uma vez as portas estão sempre abertas pelo Security Cast pra você aqui tem alguma dúvida tem alguma dúvida do pessoal alguma coisa o Ricardo Caposa ele perguntou aqui por que você você comentou na live que você migrou de C pra Pearl por que? por que? ah o SQL tem refrente tem um espaço assim vamos lá existe 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 existem existem linguagens de linguagens tá o C me atendia daquela maneira porque eu precisava criar coisas daquela forma eu precisava ter assemble objeto pra eu poder utilizar aquele objeto eu não queria criar um parcer dentro do do pro pra poder fazer aquilo e o C ele é muito mais rápido ele te dá performance melhor do SQL fingerprint ficava muito mais fácil jogar isso lá dentro porque eu não precisava ter uma performance tão grande vamos por exemplo o T50 o T50 eu fiz em C porque tem que ter performance o SQL fingerprint é um negócio que de repente eu posso querer fazer modo stealth deixar rodando com time out manda um pacote a cada um minuto ou a cada uma hora entendeu por isso que eu migrei migrei pro Pro e fica mais portável né cara quando você quando você bota em Pro você já joga pra qualquer plataforma eu por exemplo eu uso esse cara na minha máquina Mac atualmente eu criei ele lá atrás em Linux então a portabilidade do Pro é bem maior você não precisa mudar porra nenhuma basta baixar o módulo e ele já tá rodando legal bom Nelson obrigado mais uma vez agradeço em nome da TV que a gente quer ter a sua disponibilidade tamo junto obrigado mais uma vez beleza melhor eu fiquei feliz que você tá bem aí tá bom de novo tá recuperado tô bem cara já tô até com o braço já tô treinando aí sim valeu Nelson obrigado mais uma vez aí falou obrigado aí pessoal até a próxima até a próxima obrigado aí Alcião manda bala aí Alcião ah falaram Alcião Alcião tá me devendo uma cerveja hein caralho tô tô devendo mesmo aí agora a gente pode se encontrar tem que esperar você já tá imunizado agora pô ô Nelson também fico também fico te devendo uma gelada tá pronto puta merda me chama sempre cara toda vez que eu venho aqui eu ganho uma gelada então não tem três então vai tomar vitória em Brasília tem três então fechou gente vou nessa daí obrigado mais uma vez obrigado pelo convite eu agradeço valeu bom galera mais uma mais uma palestra fantástica acho que realmente o encerramento podia ser melhor o cara que já deu muita contribuição pro mundo hacker voltou pegou desenterrou essa ferramenta dele tá trazendo de volta a tona aí ajustando eu acho que é isso o hacker como a gente falou muita gente se intitula hacker porque invadiu um banco de dados usando SQL map o cara acha que é o cara e sabe que o cara é isso quem faz na unha o negócio o hacker é isso o cara que tem curiosidade invadiu nem nada porque sabe fazer ao vivo o cara mostrou e faz sem google sem google sem google sem google sem google então e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma